Pauta Econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. Ministro Paulo Guedes fala sobre transferência de renda, arrecadação, geração de emprego e vacinação em massa durante a audiência pública conjunta na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira 4. Confira. Então, a ideia de que você tem que ajudar o pobre direto, sem intermediário, com a transferência de renda direta, o dinheiro na veia, isso é uma ideia poderosa, forte. Então, quando bateu a pandemia, nós imediatamente desenhamos isso. Foi mandado para o Congresso. O Congresso, como sempre, aperfeiçoou, melhorou aqui, aumentou o valor. Mas nós estávamos trabalhando juntos o tempo inteiro. E eu sempre digo isso. Eu confio na democracia brasileira. E a democracia brasileira reagiu à pandemia de uma forma vigorosa. Entramos esse ano agora, para chegar onde estamos agora, com arrecadação recorde a cada mês. Quer dizer, janeiro foi o segundo maior janeiro da história, fevereiro foi o maior fevereiro da história, março foi o maior março da história. O que mostra que a economia formal já voltou. Todos os índices de atividade estão vindo, o dobro do esperado, pelos indicadores de atividade do Banco Central. Ao mesmo tempo, a geração de empregos, que eu tinha falado. 260 mil no primeiro mês, 403 mil no segundo mês, depois 180 mil no terceiro mês. A economia tentando voltar. E agora a vacinação em massa. Com a vacinação em massa, de um lado, para preservar a saúde, para permitir a volta e o retorno seguro ao trabalho, de um lado. E de outro lado, com as reformas, o Brasil é o único país do mundo que voltou as reformas estruturantes. Mesmo durante a crise, o Congresso funcionou o tempo inteiro, com o Brasil em crise, o Congresso funcionou. Um Congresso reformista.